Eu queria falar com os irmãos no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar com o versículo de número 10, versículo de número 10. Esse texto fala da armadura de Deus disponibilizada por ele mesmo para nós, a fim de que nós sejamos capazes de usando-a permanecermos vencedores nas batalhas da vida. É isso que diz que aqueles que usam essa armadura no dia mau ficarão firmes e vencerão. Então eu vou ler com os irmãos e a gente vai refletir, depois vamos orar uns pelos outros. Enquanto você que está em casa, pode colocar o seu pedido também na internet, no chat da nossa igreja, na transmissão desse culto e nós juntos oraremos por você também no final, tá bem? Quanto ao mais, Paulo está falando aos Efésios, isso aqui é o final da carta, é tipo a conclusão da carta. Diz assim, quanto ao mais, além de tudo que eu já falei, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde é que nós nos fortalecemos? De que maneira a gente se fortalece? Nos dias difíceis, nos dias alegres, onde é que nós buscamos a fonte da nossa fortaleza? Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Senhor. Então o Senhor é a base em cima da qual a gente busca fortalecer-se, né? E Jesus diz assim, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, é prudente e constrói sobre a rocha e vai haver tempestade e vai haver vendaval, mas a casa não cai por quê? Porque ela está construída sobre a rocha. Então, sede fortalecidos no Senhor. Significa sede fortalecidos nos ensinos do Senhor, na palavra do Senhor, nos fundamentos propostos pelo Senhor. Ao criar cada um de nós, ele deu para nós, como seus filhos, imagens semelhantes, um fundamento. E a maioria das vezes nós perecemos porque nos desviamos dos fundamentos. Então ele está nos chamando a fortalecer a nossa vida no Senhor. E é muito comum a gente fortalecer ou buscar fortalecer a vida da gente em outras bases. Não é verdade? Muitas vezes nós buscamos fortalecer a nossa vida em outras bases. Não quer dizer que seja errado você ter outras bases para você buscar a sua estabilidade. Mas elas têm que estar subordinadas a uma base principal. Não é assim? A principal pedra de esquina é que determina a colocação das demais pedras. Não são as demais pedras que determinam a pedra de esquina. É a pedra de esquina que determina a organização do edifício. tanto no seu nível quanto no seu prumo. É a pedra de esquina que rege a construção. Então fortalecei-vos no Senhor, nossa pedra viva, não é? Chegai-vos a ele, pedra viva, vós como pedras vivas. Então nós somos, vamos chamar assim, pequenas pedras que se unem a essa grande pedra que é a construção do Senhor. Fortalecei-vos então no Senhor. Pare agora e pense assim, onde é que eu estou ancorando o meu barco? Onde é que eu estou construindo a minha vida espiritual? Onde é que eu estou construindo o meu caminhar sobre a vida? Sobre a terra? É importante uma definição. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Porque tem muita gente que diz que está fazendo a coisa certa. Mas quando você abre a escritura, o que a pessoa está fazendo não combina com o que está escrito. Então a gente tem essa dificuldade, qualquer um de nós tem, de declarar alguma coisa e não ser compatível com a vida que a gente vive. A declaração não combina com não estou nem falando de pecado. Pecado é uma questão, mas estou falando de construir a vida em cima de alicerces mas falsos, frágeis, que podem ruir quando a gente mais espera, mais precisa deles. A pior coisa é que aquilo que você espera, aquilo no que você se baseia, da noite para o dia some, desaparece e você se vê sem chão debaixo dos pés. Então seu alicerces não era aquele que não muda, aquele que era ontem, hoje e eternamente. Portanto, busque ser fortalecido no Senhor. E além de ser fortalecido no Senhor, tenha a convicção de que você está fortalecido na força do seu. Então não é o seu poder pessoal, é o poder do Senhor. Então fortalecer-se no Senhor é ter o Senhor como a base. Mas na força do seu poder é entender que nós não podemos, em nós não existe nenhuma virtude que possa superar, suplantar ou substituir a virtude divina. Então nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu. Por que que é na força? Porque o poder de Deus é poderoso. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Então ser fortalecido no poder de Deus significa ser fortalecido em que? No evangelho, na palavra, nos ensinos, nas profecias, nas promessas, nas manifestações da graça, nos conselhos e orientações apostólicos. É fortalecer a vida neste conjunto. Sabendo que aí nós encontramos uma compreensão clara de como opera em nossas vidas o poder de Deus. Quer ver um versículo curioso? Se eu abrigar no meu coração a iniquidade, fazer a coisa diferente do propósito de Deus, se eu abrigar no meu coração a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Então significa que se eu estiver fora desse centro, é possível que as minhas orações não sejam respondidas da maneira que a palavra ensina que elas deveriam ser respondidas. santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então se a gente não tem essa compreensão, porque não estudou isso na palavra, e se a gente não pratica isso porque ouviu e tudo, mas não pratica, então vai perder a bênção de ter a resposta de Deus para a sua oração. Ah, mas o Senhor está sendo muito radical? Não, eu estou só dizendo que existe um padrão, existe um modelo, existe uma instrução bíblica que a gente não pode desprezar. Por isso que é fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder, para que Ele possa revestir a sua vida da segurança que Ele promete. Muitas vezes nós queremos a segurança de Deus, mas não queremos a armadura de Deus. E essa armadura é que vai produzir essa segurança, não é? Então veja lá o verso seguinte, ao 11, revestivos de toda armadura de Deus. Então, revestivos de toda armadura que você compra no mercado dos peões, não é? É assim? Revestivos de toda armadura de quem? Então Deus tem uma armadura. O que que era uma armadura no tempo de Paulo? Para que que servia uma armadura? Proteção. Para dar para você condições de batalha, de luta e luta com potencial de vitória. Não é verdade? Por que que você vai entrar numa batalha se você já sabe que vai perder? Então o Senhor falou assim, vista uma armadura. Vou providenciar para você uma armadura. Você vai estar capacitado a enfrentar a batalha que você tiver que enfrentar. Se você usar a armadura que eu te mostro e que eu te ofereço. Não é só mostrar. Por isso que Paulo diz assim, ó, revestivos de toda armadura. Por que que ele diz revestivos? Porque é um ato pessoal. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. É uma atitude nossa. Saber da existência da armadura é uma coisa. Vesti-la é outra coisa. Colocá-la em cima da vida da gente é outra coisa. Então saber é uma coisa. E revestir-se dela é outra coisa. E aí não está dizendo que é Deus que vai vestir a armadura dele na gente. É a gente que tem que pegar a armadura de Deus e vesti-la. Então é um ato da nossa vontade. É um ato da nossa escolha. É um ato da nossa decisão. Não é verdade? E outra coisa. Não adianta você vestir parte da armadura. Antigamente havia uma lenda sobre o calcanhar de Aquiles. Já viu falar? Calcanhar de Aquiles. O que que era o calcanhar de Aquiles? Era ele estar todo vestido da armadura. A única parte vulnerável do Aquiles era o calcanhar. E foi exatamente aí que flecharam sua perna com o veneno. E aí ele morre. Por quê? Porque na parte vulnerável ele não tinha armadura. E foi por aí que o seu inimigo o alcançou. As vezes o inimigo vai nos alcançar. Não é por onde nós somos muito fortes. É por onde nós somos mais frágeis. É por onde nós somos mais suscetíveis. Mais desguarnecidos. Mais desprotegidos. Então tem aquela pessoa cuja fragilidade é... Por exemplo... Vamos pegar aí uma coisa qualquer. Diga aí uma coisa que seja uma fragilidade humana. Dinheiro, por exemplo, não é? O dinheiro é bom, é ruim? Como é que é? O 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 que é? Ganhar dinheiro a todo custo. Ah, ganhar dinheiro a todo custo. Então dinheiro é uma coisa boa porque significa a possibilidade de você se sustentar, organizar a sua vida. Mas conseguir o banheiro, o dinheiro a todo custo, aí pode ser que seja um custo alto demais e fora da palavra de Deus. Aí você está sendo vulnerável. Você está abrindo uma brecha para o inimigo abrir a armadura de Deus, entrar na sua particularidade e trazer para dentro de você as astutas ciladas, que é o que o texto vai dizer aqui. Então o inimigo arma astutas ciladas para nos destruir. E para enfrentar essas astutas ciladas, só tem um jeito. É você vestir a armadura do cristão. Faz sentido? Então, às vezes no nosso coração nós abrigamos a iniquidade. Às vezes nós falamos coisas que não glorificam a Deus. E depois queremos honrar a Deus com a mesma fala. A Bíblia diz, uma fonte não bota água doce e salgada ao mesmo tempo. Então nós temos que ir tendo cuidado com a maneira como a gente está vestindo a armadura. É com a que a gente fala, o que a gente faz, a atitude que a gente tem. Isso é importante. Porque muitas vezes nós também ficamos preocupados de ver se o outro está com a armadura de Deus. Ele não olha para si se ele está. E às vezes o fato dele estar com esse pensamento já identifica que ele não está. Então para você falar do outro com a armadura do cristão, você só pode falar uma coisa. Você vai falar do outro. Vai falar sobre o outro. Vai falar o que o cristão que está vestido com a armadura de Deus vai falar. O que obrigatoriamente ele vai falar. O que fora disso ele não tem condições de falar. O que é? A verdade. A bondade, a benignidade, o fruto do Espírito. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim. Ah, pastor, é uma pessoa que falou comigo isso, 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 falou isso, falou isso, falou isso, aquilo ali. A pessoa falou isso com você. Mas desse jeito mesmo. Falou, falou, estudiu comigo. Aí eu falei com essa pessoa. Rapaz, que coisa espetacular. Mas é uma coisa ruim. Não, mas é uma coisa espetacular que falou com você. Porque o Espírito Santo escolheu você. Para essa pessoa falar isso com você. Para você aconselhar essa pessoa, orientar essa pessoa, orar por essa pessoa. Para essa pessoa ser vitoriosa sobre esse problema. Então não fique preocupado quando alguém vier falar de qualquer coisa com você. Não entenda que o Espírito Santo te selecionou. Vai usar o seu ouvido para ouvir o outro falar. Quando ele terminar esse meu irmão. Deus me colocou na sua vida para te ajudar a vencer isso aí. Superar isso aí. Para nós sermos vencedores. Aí você ajuda o seu irmão. Porque você está vestido com armadura. Mas se você estiver na carne, igual ele, o que vai fazer? Daqui a pouco você tem uma confusão. Porque as pessoas se distanciaram da verdade de Deus. Do cuidado de Deus. Do propósito de Deus. Que é edificar o seu corpo. Sendo Cristo cabeça. Faz sentido isso? Faz? Faz sentido? Então, nesse sentido, lembre-se. Toda vez que alguém falar alguma coisa com você. Que tem alguma característica negativa. Pense imediatamente. O Espírito Santo me colocou na vida dessa pessoa. Para essa pessoa falar comigo. Porque o Espírito Santo vai me usar para abençoar a vida dessa pessoa. Orar por essa pessoa. Orar com essa pessoa. Aconselhar essa pessoa. Quando você fizer isso, você salvou uma alma. Você limpou um coração. Você tirou uma raiz de amargura da vida do outro. Você abençoou. Isso faz com que a gente possa medir se a gente está cheio da armadura. Ou se a gente está tão vulnerável quanto o outro. Não é verdade? Faz sentido isso? É importante a gente ter esse pensamento. Quem está vestido com a armadura tem que ter um diferencial. E um diferencial importante. E esse diferencial sempre não vai ser a minha defesa. Vai ser sempre o que eu posso fazer para ajudar o outro. Que o Espírito Santo colocou no meu caminho. E que eu preciso e posso cooperar. Para ele ser uma pessoa vencedora sobre aquilo que magoa a sua vida. Ou maltrata a sua vida. Faz sentido isso? Então, revestir toda a amadura de Deus. Para poder ficar o quê? Para ficar molenga na vida. Para ficar inconsistente. Para ficar caindo pelas tabelas. É isso? A gente se fortalece para ficar o quê? Firme. Então, a gente quer firmeza na vida da gente. A gente precisa da firmeza. Precisa de alicerce. Precisa de base. Para a gente poder atravessar as agruras da vida. Então, como é que a gente fica firme contra as astutas ciladas do diabo? Vestindo a armadura de? De Deus. Que significa a capacitação de? De Deus. Então, todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Todos nós temos áreas de fragilidade. Todos nós temos áreas de insegurança. De medo. Todos nós temos feridas na alma. Todos nós temos. Todos nós já passamos por coisas ruins. Já enfrentamos problemas dos quais a gente gostaria até de esquecer. Mas não esquece. Está ali na cabeça. Todos nós. E o Senhor falou, eu quero te dar uma armadura para te ajudar nas suas vulnerabilidades. Para você superar. Para você sair vitorioso. Você tem alguma vulnerabilidade? Já disse assim. Claro que aqui na nossa igreja ninguém tem vulnerabilidade. Só da porta para fora ali. Os outros lá na rua tem. Mas a gente, né? Ou a gente faz parte da sociedade do mundo. A gente faz parte do mundo. A gente tem vulnerabilidades. E o que que o diabo faz quando ele quer nos cooptar para o reino dele? Ele vai nos procurar nas nossas forças ou nas nossas fraquezas? Astutas, ciladas do diabo. Ele vai armar uma cilada para mim naquilo onde eu sou frágil. Ele não vai me atacar onde eu sou forte. Ele vai perder o tempo dele. Ele quer usar o tempo dele produtivamente. Eu quero fazer discípulos para o meu reino. E quando ele vai fazer isso? Quando ele sabe das nossas vulnerabilidades. Porque na maioria das vezes o diabo não tem a capacidade de ler o nosso pensamento. Mas ele lê a nossa fala. Ele lê o nosso comportamento. Ele lê a nossa atitude. Ele vai lendo os nossos relacionamentos. Então ele não tem poder para entrar na minha mente. Mas ele tem poder para sabendo e vendo o que eu falo e o que eu faço e o que eu sinto e o que eu manifesto. Ele dizia, pelo que eu estou vendo, se eu fizer isso, arma uma cilada para um, para outro, arma ali. Quando você se dá conta, você caiu no laço do passarinheiro. Você caiu na cilada. Aí você diz, mas por que eu fui tão bobo? Por que eu fui tão burro? Por que eu fui tão isso? Porque não estava com a armadura do Senhor. Estava desguarnecido. Estava sem a fortaleza do Senhor. Estava sem o discernimento do Senhor. Estava assim, né? Estava aqui na armadura. Então, revestido de toda a armadura de Deus. Não só de pedaços da armadura. A maioria das vezes, gente, a gente veste os pedaços da armadura. É todo despedaçado a armadura. Um dia eu estou com a couraça, outro dia eu estou com o capacete, outro dia. Mas não é um pedaço de cada vez ou de vez em quando. É a armadura toda. A armadura completa. Para que você não tenha vulnerabilidade, não tenha calcanhar de Aquiles. Né? Tá bom? É de toda a armadura de Deus. Para poder ficar firmes. Firmeza. Segurança. Contra o quê? Todas as astutas ciladas. A cilada do demônio, ela é astuta. O demônio, a Bíblia diz, olha só alguma coisa que a Bíblia diz. Que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Com o propósito de enganar os chamados por Deus, os escolhidos de Deus. Então, ele não se transforma em anjo de luz para ser um cara bonitão. Ele se transforma para enganar. O diabo tem um ministério da enganação. De fazer você se desviar dos caminhos do Senhor. A armar astutas ciladas. Vamos ver o verso 12? Olha o que diz o verso 12. Porque a nossa luta, olha só. Por que nós precisamos da armadura de Deus? Aqui que está o X da questão ali. Precisamos da armadura de Deus porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A luta não é contra o irmão. Nossa luta não é no nível da nossa carnalidade. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Os principados, potestados, dominadores deste mundo que lembrou. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiantes. Então a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Mas contra os principados, os potestades, os enganadores do mundo celestial, do mundo espiritual. Então é nesse nível que nós vamos enfrentar a maioria das lutas contra o inimigo das nossas almas. É nesse nível. É nesse andar. Andar de cima. Quando você olha ali nas regiões celestiais, é que você vê as vulnerabilidades. E Deus está falando, olha, nossa luta não é essa luta do dia a dia. Essa aqui, todo mundo passa por ela de alguma forma. Mas existe uma luta mais complicada. Que é quando o nosso inimigo arma ciladas a partir das nossas vulnerabilidades. E aí nós vamos ver que quando estamos lutando eu contra você, você contra mim. Eu contra fulano de tal, fulano de tal contra o Beltrano de tal. Às vezes isso até nos distrai. Um fala do outro, outro fala do outro, ele briga com o outro. A gente se distrai com isso. Porque o diabo quer isso mesmo. Que a gente deixa de perceber qual é o maior problema. Que não é isso. O maior problema é o diabo estar usando isso para fazer uma obra de desconstrução do reino de Deus. Desconstrução da obra de Deus. Por isso que a gente tem que usar a armadura para não se deixar iludir pelo diabólico, pelo satânico. Faz sentido isso? Então vamos ver mais o seguinte. O próximo é o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Volta a ele de novo a mesma coisa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha aí. Então existe uma promessa de que você pode ficar de pé. Você pode ficar firme. Você pode ficar inabalável. Então se só vai cair se quiser. Só vai deixar se vencer. Se esmorecer na utilização da armadura. A armadura está disponível. E disse o Senhor, vista a armadura. Por quê? Porque sua luta não vai ser na carne aqui não. A sua luta vai ser nas regiões celestiais. É o poder do mal que vai querer aproveitar a sua vulnerabilidade. Vai te machucar. Então prepare-se. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. E tem uma palavra aí. No dia mau. Sabe o que é no dia mau? A Bíblia fala no dia mau. É aquele dia que o diabo pega todas as suas setas inflamadas. Vira para a sua vida. E de manhã até de noite ele. Tchum, 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 tchum. E você quando chega no fim do dia está esbagaçado. Parece que você está no fim do caminho. Você não se aguenta mais. E aí você não está aguentando. Eu queria era morrer. Igual o Jonas. Eu queria era morrer. Ah, se eu morresse. Melhorar a minha vida. Não é assim? Você não aguenta mais. Está estenuado. Está esbagaçado. Porque aquele foi um dia difícil para você. O diabo aproveitou e falou assim. Em vez desse coitado se revestir da armadura e do poder do Espírito. Do poder do Senhor. Eu vou fragilizá-lo. Mandando meus dados inflamados contra ele de todo jeito. Então tudo que você faz parece que dá errado. Tudo que você diz parece que é destroçado. Tudo, tudo, tudo. Nada converge para o bem. Aí você no final do dia está cansado, oprimido, sobrecarregado. E o Senhor diz assim. Vinde a mim. Todos que está descansados, oprimidos, carregados. Vem experimentar o meu alívio. Mas ato contínuo ele vai dizer assim. Aprendei de mim. Porque precisa vestir a armadura. E a gente quando chega no fim do dia. Onde é que está a armadura do Senhor? Deixei pendurada no armário e saí de peito aberto. Confiando apenas na minha carne. Na fragilidade da minha carnalidade. Eu preciso me vestir todos os dias da armadura do Senhor. Faz sentido isso para vocês? Então vamos ver o verso 14. Vai até... Era até aí mesmo. Mas vamos só ao 14. Então. Estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então vocês já viram a importância da armadura. Eu vou encerrar aqui porque a gente vai orar. Mas eu vou ler o pedaço que falta. Depois, na quarta que vem, aí eu explico a armadura. Está bom? Eu compartilho com vocês o significado da armadura. Primeiro, olha lá. Vestidos com a couraça. O que é a couraça da justiça? Isso é uma parte da armadura. Não pode ficar sem essa parte. Senão você consegue vencer as astutas ciladas do demônio. Aí veja mais como é que a armadura. Vestidos com a verdade. A primeira característica da armadura é a verdade. A unção da verdade. Se você anda vestido com a verdade, se em você não há mentira, não há engano, não há falsidade, então você já começou a vestir a armadura. Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não é assim? Então, a verdade já é uma parte fundamental da armadura. Então, vestindo a couraça da justiça. É outra parte. Vamos ver o verso 15. Olha, vamos dar uma caminhadinha aqui até terminar. Calçai os pés com a preparação do evangelho. Então, como é que você deve andar? Produzindo o quê? Contenda? Dificuldade? Problema? Como é que deve ser o seu caminho? Calçando os pés com a preparação do evangelho. Dá? Então, por onde você andar, por onde for o seu caminho, sempre seja a preparação do evangelho, da paz. Então, você é um semeador da paz. Você é um semeador da concórdia. Você é um semeador da edificação. Você é um semeador do reino. Você é semeador da coisa boa, da boa semente que produz a bênção do evangelho na sua vida e na vida dos outros. Este é o caminho da paz. Levar o evangelho a cada coração começando. Tem um hino muito bonito que diz Haja paz na terra a começar em mim e ficando preso dentro de mim e os outros que se danem para lá. Não é assim? Haja paz em mim e através de mim. Haja paz na terra a começar em mim e indo além, né? Indo através de mim. Levando, preparando, na preparação do evangelho da paz. Outra parte da armadura. Então, aqui nós já falamos de verdade, já falamos de coraça, já falamos de pé. Olha só. Olha lá. Embraçando sempre o escudo. O escudo era aquela arma com a qual você protegia todas as, os dardos inflamados do marido, né? O escudo dá? A fé é o seu escudo. É na fé que você se escuda. É na fé que você, é atrás da fé que você se esconde. É a fé que te lidera, a fé que te orienta. É com a fé que você vai tratar todas as coisas. O dia que o diabo tentou Jesus, Jesus, olha, está escrito isso aqui. Está escrito aquilo ali. Então, o que você crê pelo que está escrito na palavra, é que você vai ser vencedor. Jesus diz assim, se você crê em mim, como diz a escritura, rios de águas vivas sairão do seu interior. Ah, se eu mande rios de águas vivas para o meu interior, o senhor me dá rios de águas vivas. Ele diz assim, Dô, aprenda a crer em mim, como diz a escritura, que você vai sentir isso aí que você está pedindo. Mas como é que eu vou sentir isso aqui? Como é que eu vou crer isso aí? Segundo a escritura, meu filho. Leia a escritura. O que a escritura diz de mim? O que a escritura fala a meu respeito? Vai conhecer a escritura. Porque se você crê em mim, como diz a escritura, rios de águas vivas sairão. Ah, você quer rios de águas vivas, mas não quer conhecer a escritura? Não quer ir para a escola dominical? Não quer estudar? Não quer, não quer, não é? Então não vai dar, não vai ter, como diz o povo lá anterior, não vai ter vença, não vai ter. Precisa ter. Então, olha lá, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados, a fé é fundamental para você se comportar nesse mundo em relação aos dardos inflamados do maligno. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. acreditando que esse é o projeto de Deus para a sua vida. Próximo aí, verso 17, tomai também o capacete aí, capacete está na cabeça, não é? Capacete da salvação. Toma esse capacete da salvação, estabeleça os seus pensamentos, guarde a sua cabeça com o capacete de Deus, guarde seus pensamentos, guarde seus sentimentos, guarde suas emoções, guarde o seu cérebro, guarde o conteúdo que está dentro da sua cabeça, trate de tirar o velho homem, bote o novo homem, novo homem, criado no Espírito. Crie uma mentalidade de Cristo na cabeça. Capacete da salvação. A salvação é ser resgatada da velha vida para a nova. Se a cabeça está cheia da velha vida, tira isso, joga fora e coloca o conteúdo do Evangelho. E o conteúdo do Evangelho vai determinar o seu comportamento. Não é? Então, e a espada do Espírito, também precisa da espada também, porque se tem um escudo, também tem a espada. Qual que é a espada do Espírito? A palavra de... Toda vez que Jesus foi atacado, Ele usou a palavra. E com a palavra... Não é? O escudo você defende, a espada você combate. E combater aqui é usar a palavra como aquilo que vai determinar a sua luta. Eu luto, não é? O dia que o Golias queria vencer o Davi, você sabe da história? O Golias queria destruir o Davi. E o Golias começou a zombar do Davi. É, você não é pequeno, essa vara pau, não sei o que, você não tem condições. Aí ele falou assim, Golias, você vem a mim na força do seu braço. Eu vou a ti na força do Senhor. Qual que era a armadura do Golias? Era um escudo lá, pesado. Qual que era a armadura do Davi? Nada. Ele tinha uma funda, mas no fundo ele estava armado com o nome do Senhor. Isso que faz a diferença, é você agir em nome do Senhor. E quem proclama o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, aparte-se da maldade. A Bíblia ensina isso. Não é uma coisa que a gente vai ter uma dificuldade tremenda para saber qual é o caminho da armadura. É isso, é uma coisa simples. Aparte-se do mal e siga o bem, né? O Espírito Santo diz que a palavra de Deus é a verdade. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Ele não está dizendo talvez seja, olha, mais ou menos, não. Ele está dizendo é a palavra. Então, essa palavra que a gente deve cuidar de conhecer e analisar e amar. Hoje nós estamos lendo aqui uns dez versículos. Quanta coisa nesses dez versículos para a gente refletir, pensar, praticar. Então, se a gente fizer isso todo dia, um pedacinho da Bíblia, você fica lá lendo, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer me falar aqui? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Senhor, o que eu devo deixar de fazer? O que eu devo começar a fazer? Vai perguntando o texto, vai respondendo. Aí você vai dizer, pô, Deus está me ensinando, né? Vamos ver lá. Verso 18. Aí diz assim, com toda a oração e súplica. A armadura também implica oração e súplica. Tem fé, tem oração, tem estudo da palavra, tudo faz parte da armadura. Você está preparado para enfrentar as suas fragilidades quando você usa isso tudo. Oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Oração sincera, profunda, verdadeira. E para isto, vigiando com toda a perseverança. Olha a parte da armadura, vigia servo, vigia vaso, vigia crente. com toda a perseverança e súplica. Não só por você, mas por todos os. Então, faz parte da armadura essa preocupação com a comunidade, essa preocupação com o corpo de Deus, essa preocupação com a igreja. Então, se você quer ser bem forte na vida cristã, uma das partes da armadura é súplica por todos os santos. Orar por todos. É mais fácil a gente falar da vida dos outros do que falar da vida dos outros com Deus. Então, ele quer falar da vida dos outros com os outros. Falamos com os outros. Então, fale dos outros com Deus. Em vez de falar sobre estas coisas, fale de Deus com os outros. coloque Deus no conteúdo da sua conversa e você vai ver uma diferença muito grande. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodeando e louvando ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Né? Então, súplica por todos os. Então, a igreja tem que aprender a orar não só por si, mas por todos. E orar. Não é depender da oração de A ou de B, mas todos. Intercâmbio prático de oração. Isso faz parte da armadura. Próximo, então. Terminou? Termina em qual, hein? Deixa eu ver aqui. Termina no 23, né? Termina no 23, não. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Estou lá no 6, né? Vai terminar aqui. Termina no 20. Está lá no 19. Mais um só. E orem também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore por todos. Mas Paulo diz assim, ore por mim. Para quê? O Paulo queria que eu orasse com ele. Para quê? O que o Paulo queria? Para que eu seja poderoso? Para que eu seja... Não. Para que me seja dada a capacidade de não abrir da minha boca eu falar a palavra. Por quê? Porque ele tinha consciência de que falar a palavra era contribuir para a igreja crescer e desenvolver. A mesma coisa cada um de nós. Falar a palavra. Se não tem a palavra para falar, fique quieto. Porque o silêncio é melhor do que a fala fora da palavra. Então a palavra tem que estar presente. Faz sentido isso? Então, abrir na minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do... Então Paulo diz assim, ore por mim para que eu possa falar com intrepidez o Evangelho. As coisas da fé. As coisas do Espírito. Para edificar a igreja, edificar as famílias, edificar, né? E verso 20 para encerrar. Diz lá, pelo qual eu, Paulo, sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo diz assim, eu quero que vocês olhem por todo mundo, mas por mim. Para que me seja dada a capacidade de fazer o trabalho que o Senhor me deu a fazer positivamente, cumprindo o propósito do Senhor. Então, gente, esta é a armadura do Senhor. Este é o que o Senhor tem para nos ensinar a nos prepararmos para vencermos e enfrentarmos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Quando você estiver num caminho de vulnerabilidade, pense nesta armadura e diga, Senhor, pelo menos me ajude, me dê a bênção de orar, me dê a bênção de usar a Tua Palavra, me dê a bênção de buscar a orientação do Espírito, me dê a bênção de interceder pelos outros. Tem hora que você não vai ter força de interceder nem por você. Aí você tem que parar e dizer, Espírito, interceda por mim até com gemidos inexprimíveis, mas não me deixe estrebado no meu próprio entendimento. Me ajuda a ser um crente segundo o teu coração. Faz sentido?